Fala, galera! Eu sou o professor Caju, e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 157 da prova do Enem 2019, a primeira aplicação da prova nesse ano, e nós estamos seguindo o caderno azul. Galera, a questão 157 é uma questão de visão geométrica, visão espacial, geometria espacial. Mas no final mesmo, o que importa é a interpretação de texto. O que pegou aqui é a interpretação de texto. Nessa questão tem uma dica bem interessante que eu sempre dou para os meus alunos nas questões do Enem. Quem não seguiu essa dica teve uma certa dificuldade em entender essa questão. Então fica comigo até o final que eu vou dar essa dica aqui no vídeo e vai ser bem interessante. Vamos lá ver o que a gente consegue tirar dessa questão. As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma das luminárias terá a forma de um tetraedro truncado. Então o que é um tetraedro truncado, galera? Tetraedro a gente sabe que é uma pirâmide de base triangular. A gente tem aqui o desenho de um tetraedro. Esse tetraedro aqui tem quatro faces, tem uma aqui, outra aqui, outra lá atrás e uma lá embaixo. E é tudo triângulo equilátero. Para a gente entender melhor, eu consegui fazer essa montagem aqui de um tetraedro para nós tentarmos enxergar em 3D o que a questão está falando. Então aqui, tetraedro, quatro faces triangulares. E o que é um tetraedro truncado? A gente fala truncado quando nós cortamos um ou mais pedaços do nosso tetraedro. Nessa imagem aqui a gente vê que a questão cortou essa pontinha do tetraedro aqui, formando essa figura. Então essa figura é um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir de secções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Essa informação aqui é bem importante e ela tem uma interpretação aqui no meio que eu vi que teve gente que não pegou. Olha só, o que é uma secção? Ou uma seção, também poderia ser, sem essa letra C aqui. Uma secção é um corte que a gente faz no nosso tetraedro ou em qualquer figura. Então falar secção é a mesma coisa que falar um corte. Só que o corte pode ser de várias formas. Eu posso cortar esse tetraedro aqui do jeito que eu quiser. Mas a questão falou que o corte vai ser feito paralelo a cada uma das faces. Então o tetraedro tem uma face aqui e a gente vai fazer um corte paralelo a essa face. Depois eu pego outra face e faço um corte paralelo a outra face. Depois outra face, faço um corte paralelo a outra face. Galera, já deu pra pegar aí? Olha só, quantas faces tem o nosso tetraedro? Tem quatro. Então quantos cortes nós vamos fazer? Teve gente que não conseguiu enxergar isso aqui, galera. E tem mais um motivo pra ter gente que não conseguiu entender isso aqui. É por causa do desenho. Olha aqui, nesse desenho tem quantos cortes no nosso tetraedro? Tem um só, mas tem que ter quatro pra responder a questão. Então essa imagem, ela não está completa. Daí tem gente que diz assim, Pô, então professor, mas a questão não pode ser válida. Pode sim, galera. Porque a gente nunca deve acreditar no desenho. O desenho ele tá aqui só pra dar uma dica pra gente, trazer um raciocínio pra gente, só pra olhar e tentar desenvolver a questão. O que manda na questão é o enunciado. Nunca acreditem no desenho. Essa é a dica que eu dou pra vocês, que é a segunda questão nessa prova que utilizou essa dica. Quem acreditou piamente aqui no desenho, acabou errando essa questão ou não achando a resposta correta, né? Nenhuma das alternativas. Então vamos continuar, ó. Pra essa luminária, as sessões serão feitas de maneira que em cada corte, um terço das arestas seccionadas serão removidas. Então aqui a gente tem a condição do nosso corte. Nós não vamos pegar o nosso tetraedro e cortar aqui, né? Paralelo, de qualquer jeito. Não, a gente tem que cortar com essa regrinha aqui, ó. O que é uma aresta do nosso tetraedro? Aresta é cada traço vermelho desse tetraedro aqui, ó. Tudo isso aqui é uma aresta. Isso aqui é uma face, isso aqui é uma aresta. Uma aresta, um vértice aqui. Esses são os nomes que a gente tem que saber na geometria espacial. Então nós vamos pegar a aresta e quando nós fizermos o corte, a aresta vai ser cortada um terço. Tá indicado aqui, ó. Aresta inteira mede A. Então se mede A aqui, cortei um terço, A sobre 3. E olha o que que fala aqui, ó. Uma dessas secções está indicada na figura. Só uma delas. Mas quantas secções a gente tem que fazer no total? Quatro. Beleza? Tem que ficar bem entendido isso aí. Vamos lá, então, ó. A questão pergunta. Essa luminária terá, por faces, o quê? Quatro hexágonos, dois hexágonos, quatro quadriláteros, quatro triângulos e assim por diante. Então a gente tem que imaginar, ó. Primeiro eu vou fazer a questão aqui na imagem que o enunciado nos deu. Já tem um corte marcado aqui. Mas eu tenho que fazer outros três cortes, porque tem no total quatro cortes, né? Então vamos fazer um corte aqui, ó, nessa pontinha aqui, ó, nesse vértice. Como é que a gente corta? A gente pega a aresta e remove um terço dela. Mais ou menos aqui, ó. Depois eu pego essa aresta e corto exatamente num terço. E a aresta lá de trás eu corto também num terço. Então aqui eu tenho o corte feito, ó. Eu vou passar a faca aqui exatamente nesse cara. Aqui, ó, a mesma coisa aqui. Vai ser um terço, um terço e um terço. Mais ou menos aqui, né? Vai formar esse plano que eu fiz o corte. E aqui na frente nós temos também um terço, um terço, um terço. E fiz aqui todos os cortes. Galera, fica difícil da gente enxergar isso aqui, né? Nessa figura. Mas na hora da prova vocês tinham que tentar enxergar isso aqui. Mas aqui pra nossa resolução eu vou dar uma ajudinha, ó. Eu vou pegar o nosso tetraedro aqui e vou fazer esses cortes todos aqui pra nós enxergarmos em 3D como que nós deveríamos ver na nossa cabeça lá na hora da prova. Então olha só, vou deixar de lado esse aqui, ó. E eu já tenho um prontinho aqui com todos os cortes. Olha só. Essa figura aqui, esse tetraedro, é esse cara com todos os cortes. Então vejam, ó. Eu fiz um corte aqui, tirei fora essa pontinha. Fiz um corte aqui, tirei fora essa pontinha. Fiz um corte aqui, tirei fora essa pontinha. Então vejam como é que ficou, ó. Vou tentar girar aqui bem devagarinho pra vocês olharem como é que ficou essa figura em 3D. Bom, e depois que eu efetuar o corte, eu tenho que passar a faca aqui e tirar essa pontinha, né? Pra ver como é que é o resultado final. Porque é no resultado final que a questão quer. Então vamos deixar de lado esse cara, ó. Eu tenho esse outro aqui, que ficou meio Frankenstein, ó. Mas esse cara é igual a esse, só que eu fiz as pontinhas removíveis. Olha só. A gente vai passar a faca aqui e vai remover essa pontinha. Ó, esse outro aqui já caiu. Peraí que tá. Vamos lá. A gente passa a faca aqui e tira essa pontinha. Vamos fazer isso em todos os vértices, né? A gente fez todos os cortes paralelo às faces e ficou um pouquinho de cola aqui, ó. Mas beleza, então removi as quatro pontinhas. Olha como é que fica no final. Esse é o sólido que nós deveríamos enxergar na nossa cabeça quando fizemos esses riscos aqui nessa figura. Por isso que a questão é uma questão de visão geométrica. Nós tínhamos que enxergar essa figura aqui, ó, na nossa cabeça. Diferente, né? É bem estranho mesmo. Mas olha só. Esse triangulinho aqui, ó. Esse triângulo aqui, ele tá indicado aqui, ó. Esse triângulo aqui, tá aqui, ó. Esse aqui, ele tá mais ou menos aqui, ó. E esse outro tá lá atrás. Vou girar aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu ver aqui. Tá lá atrás. Aparece ele. Tá aqui, ó. Tá ele aparecendo aqui, esse de trás. Beleza. Mas então agora a gente vai responder a questão, ó. Vamos ver as faces dessa figura primeiro, ó. Vamos ver. Ele tá falando que é hexágono, triângulo. Vamos olhar aqui, ó. A gente tem um triângulo, dois triângulos, três triângulos, quatro triângulos. A gente consegue ver aqui também, ó. Um triângulo, que foi o corte que a gente fez. Dois aqui. Três aqui. E quatro aqui atrás. Então tem que ter quatro triângulos na resposta. Vamos lá, ó. Aqui tem quatro triângulos. Aqui tem quatro triângulos. Aqui tem quatro triângulos. Ai, meu Deus. Todo mundo tem quatro triângulos. E agora? Como é que a gente faz? Ah, ó. Alguns são equiláteros e outros são isósceles. Vamos ver, ó. Esse cara aqui, quando eu fiz o corte, ó. Eu fiz um terço, um terço e um terço. Ou seja, o corte está simétrico. Então o triângulo que formou aqui é um triângulo com os três lados iguais. Logo, é um triângulo equilátero. Legal. Então aqui e aqui, esse aqui já não pode ser. Esse aqui também não. O isósceles só tem dois lados iguais, né? O equilátero tem três. Então a gente está entre alfa, bravo e eco. Então a gente tem que continuar vendo agora, né? Tem hexágono, tem hexágono, tem quatro, tem dois e aqui três hexágonos. Vamos ver, ó. Aqui na figura. A gente vai ter esse hexágono aqui, ó. Nessa face aqui da frente, ó. Esse hexágono está marcado aqui em azul nessa imagem. Então nós temos um hexágono aqui, um aqui do lado, dois. Outro lá atrás, três. E outro aqui embaixo, quatro. Vamos ver aqui na figura, ó. Um, dois, três e lá embaixo, né? Quatro. Então são quatro hexágonos. E como a gente fez o corte sempre, né? Cortando um terço, um terço. Todos esses traços que sobraram são do mesmo tamanho. São hexágonos regulares. Então legal, ó. Hexágono regular, hexágono regular e hexágono regular. Mas só aqui indica quatro. Então a resposta é a letra alfa. Beleza, então galera, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando pro Enem também. Valeu pessoal, um grande abraço e até a próxima.